Um susto hoje à tarde no centro de Londrina. Um galho gigante caiu no meio da avenida JK e complicou o trânsito. O tráfego ficou parado no sentido centro-bairro, mas alguns motoristas não esperaram e usaram parte da calçada para seguir. A polícia militar fez a remoção para o canteiro central. Operários chegaram depois e utilizaram motosserra para cortar o galho e colocar os troncos no caminhão. A rede elétrica foi atingida e desligou os semáforos no cruzamento com as ruas Mossoró e Ibiporã. Agentes da CMTU foram acionados para orientar os motoristas.